Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo para o canal, amores, vim com novidades para vocês. Eu estou aqui no Moda Centro, eu estou aqui no setor vermelho. Eu vim até aqui a MIT Moda Plus Size. Eles trabalham com uma grande variedade em vestidos plus size, com um precinho maravilhoso aí de revenda, viu gente? Era preço baixo, qualidade que vocês estavam procurando, então encontrou o lugar certo. Então já vai deixando muito likezinho, deixando seu comentário e também me acompanhando lá no Instagram, que é arroba feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Conto com vocês lá também. Olham só, amores, e eu vou iniciando mostrando para vocês este modelinho. Este modelinho, ele é forrado, né? Essa parte aqui de cima, ó gente, aqui do busto, ele é todo forradozinho. Com um precinho maravilhoso de R$35,00 varejo, R$33,00 para atacado. Olha que preço maravilhoso, vestindo até um R$48,00 tranquilamente, que é um plus size. Eles são em fio torcido, agora um fio torcido do bom, viu gente? Mercadoria deles são perfeitas. Olha este acabamento, surreal, viu gente? Aqui eu sempre mostro eles desde o início aqui do canal, graças a Deus, eles sempre entregam a mercadoria deles certinha. E eles trabalham com muita variedade. São mais de 15 modelos, são mais de 15 modelos de vestido, gente. E essas estampas de listra que está super em tendência, aqui com a MT Moda Blue Size, vocês vão encontrar bastante cores lindas, perfeitas. E com esse precinho maravilhoso de apenas R$33,00 para atacado, R$35,00 é preço de varejo. Vestindo até um R$48,00 tranquilamente, são mais de 15 modelos. Olha esse outro modelinho, gente, olha esse detalhe. Está muito lindo, perfeito. Tem com manguinha, vai ter regata também, tem para todos os gostos. E o bom aqui é porque eles enviam para todo o Brasil, viu? Através de excursões, transportadoras. Olha esse modelinho, gente, ele fica aqui com esse detalhezinho no ombro, né? Ele é com manga, mas tem um detalhezinho no ombro, para ele ficar com a manguinha decidinha. Olha que lindo. Olha esse acabamento, gente, é muito perfeito. É uma mercadoria aqui que você leva para a sua loja, revende e lucra muito. Agora muito mesmo, viu? Aqui é para comprar barato e lucrar muito. Olha essa manga, gente, com manguinha, com gola. Eu achei perfeito esse modelinho. E ele fica com um botãozinho percorrendo a frente. E esse preço está maravilhoso. Vestido plus size de R$33,00 para atacado. R$35,00 é o varejo, certo? E vestindo até um R$48,00 tranquilamente. Fio torcido, mais de 15 modelos. Olha esse outro modelo, ele é duas alcinhas, ó. E fica com argolas, com detalhes. Essa parte aqui de cima, forrado. Maravilhoso. E olha essas costuras aqui, ó, gente. Perfeita, viu? Olha esse detalhe. Que perfeição. É perfeição. Qualidade e preço baixo. Olha tudo em um só lugar, com um precinho de R$33,00 para atacado. Qualquer modelo de vestido. Vestindo o tamanho até um R$48,00 tranquilamente. E eles têm um tamanho maravilhoso, gente. Bem comportado. Já dá para o modo evangélico também, esses de manguinha. E o precinho, gente, está muito bom. E aqui, o bom, porque eles entregam para todo o Brasil, né? Excursões, transportadora. O cliente, quem pode escolher aqui o modelo. Quem manda é o cliente aqui, viu? Pode escolher aí o modelinho que quiser. Mesclar, tem bastante opções. Olha só, gente. E o bom aqui, porque eles fazem correios também. Olha que maravilha, né? Eles entregam excursões, transportadora e também correios. A partir de 10 pecinhas, ele já faz o envio. E o cliente pode escolher modelos. Olha que maravilha. Chegou essa oportunidade para você comprar, revender e lucrar muito. A gente vive de oportunidade. Então, não deixa passar essa oportunidade aqui. Que bateu em sua porta para você comprar. Com preço baixo, direto com o fabricante. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda. Não percam mais tempo. Entre em contato e estoca já a sua loja. Olha só, gente. Aqui está o cartãozinho dele, certo? Olha, falar com Tatiana através do WhatsApp 819-9687-2459. Vou falar com o Marcona através de 819-9949-8547. Eles ficam com um ponto físico, onde eu estou aqui no momento. Setor Vermelho, UAM Box 83 e 85 aqui no Moda Centro Santa Cruz, Capibaribe, Pernambuco. Então, não perde mais tempo e vem aqui para MT Moda Plus Size. Corre já, porque aqui é sucesso de venda e na sua loja vai ser um arrebento de venda, tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Boas compras. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E não esquece do likezinho, viu, gente? Deixa muito like, deixa o seu comentário e compartilha. Fico muito agradecida. Olha só o cartãozinho. Dá um print, entra em contato. Então, é isso aí, meus amores. Boas compras. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.